Música Declaro abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária do exercício 2019 da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de Nanda Vitória, Estado do Paraná. Solicito ao secretário-vereador Diego para que proceda a leitura da matéria constante nesta sessão extraordinária. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de ilha ordinária nº 4, barra 2019, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal e União da Vitória, para o exercício de 2019, com recursos provenientes de superávit financeiro. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo ao mesmo seguir os trâmites previstos no regimento. E como este se encontra em regime de urgência, será apreciado em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária nº 4, barra 2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária nº 4, barra 2019. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal e União da Vitória, para o exercício de 2019, com recursos provenientes de superávit financeiro. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo este seguir os trâmites previstos no regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária nº 4, barra 2019. Votação única do projeto de lei ordinária nº 4, barra 2019. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal e União da Vitória, para o exercício de 2019, com recursos provenientes de superávit financeiro. Em discussão, em votação, senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, em votação única, o projeto de lei ordinária nº 4, barra 2019. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores Edis. Declaro encerrados os trabalhos e desejo uma boa noite a todos. E aí 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 E aí